Venha trocar de carro com quem entende. Nós estamos aqui na Lelac da Marichal Floriano Peixoto, aqui no Parulim, trazendo para você sempre ótimas ofertas, muita coisa bacana para o cliente shop tour. Figueiredo, o que você pode fazer nesse 307? Esse é um 307 Sedan 2011, é um pack completíssimo de R$ 39,900 por R$ 37,900 e o melhor, taxas a partir de R$ 0,99. Esse é um deles. Vem para cá, aproveita essa taxa porque é taxa de carro zero em veículo semi novo. Oportunidade para você, Lifan. Lifan, R$ 320, 2011 com apenas 5 mil quilômetros. O valor de mercado, R$ 25.800, aqui na Lelac apenas R$ 22,5. R$ 5 mil quilômetros, vem agora a Clio. Clio Campos, R$ 2.009, olha só que ótimo custo-benefício, de R$ 19,900 por R$ 16,900 num carro 5 portas. Carro dado para você, e Gol? Gol Power 1.6 2010 completíssimo, 1.6 2010, uma máquina de R$ 39,900 por apenas R$ 28,900. Carro branco, tá lindo, hein? Corre para cá, Marechal Florando Peixoto. R$ 39,61. E o telefone? É o 3330-2500. Venha, aproveita. Vecatã? Obrigado.